Olá, meus amigos que nos acompanham através de nossos vídeos aqui no canal Vida no Campo com Jailson. Pessoal, estamos com mais um vídeo hoje, hoje aqui no Sítio Bom Sossego. Hoje estou aqui com o meu câmera Adonai. E aí, Adonai? Eita, estamos aqui hoje. Hoje é uma colheita de milho, pessoal. Olha, estou colhendo aqui uns milhozinhos. Acendemos um fogo ali. Vamos assar. E logo ali está o vizinho tocando um forrozinho. Acho que vai sair aí o som. Não sei, mas na hora de editar eu dou uma olhada lá. Pessoal, estamos aqui com essas espigas de milho. Esses milhos não foram adubados, Adonai. Mas as espigasinhas estão boas, dá para comer assado. Está vendo, Adonai? Para um milho que não foi adubado, está excelente. Está bom. Vamos comer os milhozinhos assados. É isso aí, galera. É isso aí. Momento da gente estar aqui no Sítio. É um momento na roça, um momento maravilhoso. Todos que plantam sabem que o horário melhor e o dia melhor é o dia da colheita. E graças a Deus vamos colher agora para poder acompanhar Adonai um pouquinho. Aqui para mostrar, rapaz, pelo milho que não foi adubado, pessoal, e outra, não foi adubado, nem foi tão... Olha, está vendo aqui? Você pode olhar que está feio, né? Nem foi adubado, nem foi limpado também. Mas foi plantado aí, olha o mato comutado também, né? Acompanhar para você ver o mato comutado, né? Mas está ótimo, pessoal. Entendeu? Deu umas espigazinhas boas. Nós vamos escolher aqui umas melózinhas. Adonai gosta de uma espiga de um milhozinho assado ou não é? Ah, um milhozinho assado é bom demais, Adonai. Adonai Júnior, está lá no seu pai, está no Mato Grosso, né? É, vamos mandar para ele esse vídeo, para ele ver lá você comendo um milhozinho assado. É, meu filho está comendo um milho assado lá em Sergipe. O pai de Adonai está lá no Mato Grosso. Quero mandar um abraço para ele aí, para Amuel. Estão trabalhando lá no Mato Grosso, né? Estão na luta, na lida e assim mesmo. O homem tem que correr o trecho para trazer o pão para casa, né? E é isso aí, pessoal. Nós estamos por aqui, viu? Estamos fazendo a colheita. Encolhei aqui algumas espigas. E, pessoal, é isso aí. Acompanhe o vídeo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês assando. Continue se inscrevendo no canal. Continue aí compartilhando, se for possível. É um momento maravilhoso. O momento da gente, esses vídeos são assim, né? Os nossos vídeos são voltados à nossa cultura, do nosso estado. A roça, algumas explicações sobre a agricultura que nós sabemos. Alguns amigos nossos sobre criações. E hoje nós estamos aqui com essa colheita. Olha, pessoal. Aqui é o que os periquitos fazem. Olha. Os periquitos fazem aqui, né? Está vendo, Adonai? Os periquitos são os primeiros a comer. Olha, aqui tem umas espigas boas. E nós vamos jogar ali. Olha o foguinho ali. Bota ali, meu foguinho. O foguinho está aceso. Chegamos as periquitos para olhar a brasa como está. Vamos botar as espigas de milho para assar. É. Olha, Adonai. Eu vou botar aqui. Essa gradezinha para ir assando de longe, sabe? Botar as espigas aqui. Daqui a pouco nós vamos... É. Até nada. Está vendo, Adonai? Adonai, é. Olha, Adonai. Está vendo aí, galera? Milhozinho assado. Daqui a pouco nós comemos milhozinho assado aí. Como eu disse a vocês, esses milho aqui não foram adubados. Não foram adubados. Não foram tão cuidados. Mas deu umas espigazinhas boas. Agora tem aqueles ali, Adonai. Aqueles vão dar melhor aqui. Ali foi adubado. Olha lá. Foram adubados. Ali vai dar umas espigas maiores. Mas aí está bom. Dá para nós comer, né? Olha o que o periquito faz, né? Os periquitos é terrível. Passarinho. Mas é isso aí, galera. Acompanhando mais uma atividade nossa aqui. É um momento nosso. Assando o milhozinho. Daqui a pouco eu mostro para vocês como esse milho vai ficar bem assadinho. Acompanhando mais uma atividade nossa aqui. Portanto, meus amigos, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora nesse vídeo. Pessoal, continue se inscrevendo. Continue dando seu like. Se for possível, compartilhando. E assim nós vamos vivendo, pessoal, felizes, compartilhando um pedaço da nossa vida, um pedaço dos nossos momentos com os nossos amigos aí, né? Que nós temos conquistado a todo esse tempo. E eu digo, pessoal, nós temos muito aqui amizade. É amizade mesmo. Coisa boa, né? É ter amigos, compartilhar momentos, compartilhar alegria, tristeza. E assim, pessoal, sucessivamente, né? Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo, né? Tchau para todos, galerinha.